Olá, eu sou o professor João e essa é a Juliana. Olá! Nessa unidade, falaremos de algumas sintomatologias do autismo, características que compõem o transtorno e maneiras de identificá-lo. Vamos lá! Professor João, quem sugeriu o nome transtorno invasivo do desenvolvimento, o conhecido autismo? O termo autismo estabelecido por Blauer para caracterizar o sintoma e a alienação social de pessoas que sofriam com a esquizofrenia foi utilizado pelo psiquiatra infantil Kanner em 1943 e pelo psiquiatra Han Asperger em 1991. Vou te falar uma curiosidade, Juliana. Apesar dos pesquisadores não terem contato, produziram materiais semelhantes e simultâneos para explicar comportamentos relacionados a déficit de relacionamentos interpessoais. É mesmo, professor? Sim! Já nesse tempo, havia a preocupação de explicar o transtorno por comportamentos que compartilhavam semelhanças. Mesmo com a contribuição de Blauer e Kanner, Quanto tempo levou para se definir as características do autismo no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais? Sabe, Juliana, para que o autismo estivesse no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o conhecido DSM, passaram-se mais de 40 anos. Nesse meio tempo, nomeou-se o autismo como Transtorno Global do Desenvolvimento para se referir a um grupo de transtorno do desenvolvimento definidos pelo comportamento. Que compartilhavam sintomatologia do autismo clássico descrito por Kanner e classificado como Transtorno Autista. Mas há um problema com esses rótulos. Classificar sintomas autísticos limita as oportunidades de aprendizagem e desenvolvimento da criança em várias outras áreas. Por exemplo, área cognitiva, atenção e memória, autocuidado e acadêmico, Mas essa será uma questão que discutiremos em outras unidades. Então, professor, quais são os transtornos que compartilham a sintomatologia do autismo clássico? Os transtornos que compartilham a sintomatologia do autismo clássico são Transtornos globais do desenvolvimento, transtorno invasivo do desenvolvimento e transtorno do espectro autista. Além dos transtornos que compartilham características do autismo clássico, temos Síndrome de Asperger, transtorno desintegrativo da infância, síndrome de Rett, transtorno invasivo do desenvolvimento sem outra especificação, segundo o DSM-4. Mas, professor, se eu fosse transmitir essas informações para um pai que não entende de autismo, ficaria muito difícil. O que eu deveria fazer? Demonstre para os pais que eles só conseguirão identificar os transtornos se observarem déficit de habilidades nas seguintes áreas. Interação social, comunicação e comportamentos repetitivos e estereotipados ou comportamentos disfuncionais. Mas, professor, o pai poderá perguntar. Eu até identifico alguns comportamentos nas três áreas, mas como vou saber se meu filho vai ser diagnosticado como Síndrome de Asperger ou transtorno autista? Boa pergunta, Juliana. Ele terá que entender que é preciso ter uma quantidade de sintomas em uma das três áreas para se chegar a um diagnóstico. Para melhorar o entendimento para os pais, vou falar das três áreas, exemplificando algumas características de cada área. Vou iniciar pela área de interação social. Na interação social, os pais poderão identificar os seguintes sintomas. Primeiro, comprometimento em comportamentos que o filho tenha que estabelecer contato visual direto, olhar nos olhos quando é chamado pelo nome, expressão facial contextualizada, saber sorrir quando a ocasião o solicite, posturas corporais, gestos para regular a interação social e saber dar tchau. Segundo, dificuldade em estabelecer interação com crianças da mesma idade, ou mais, fazer brincadeiras de faz de conta ou saber respeitar a vez do outro quando brincam. Terceiro, dificuldade em compartilhar prazer de maneira espontânea. Quarto, a ausência de reciprocidade emocional e interativa. Professor, não entendi. Teria como explicar de maneira mais simples? É claro. O importante é fazer entender. Na área de interação social, os sintomas são a falta de interesse ou pouco interesse em interagir com outras pessoas, o autista prefere ficar sozinho, ele evita ou ignora pessoas, trata as pessoas como objeto ou instrumento. Professor, você poderia dar um exemplo de como uma criança usa o pai como instrumento? É claro que sim, Juliana. Por exemplo, o filho quer um biscoito, então pega no braço do pai e leva até o pote para que o pai pegue para ele o biscoito. O fato do filho estar pegando no braço do pai para que ele pegue o biscoito, torna o pai seu instrumento. Um segundo exemplo clássico seria entregar uma bucha para o pai lhe dar banho, ou para esfregar partes do seu corpo. Professor, as pessoas com autismo, como o senhor mesmo disse, tendem a evitar o contato com outras pessoas. Isso pode atrapalhar o seu desenvolvimento? Pode sim, Juliana. O fato de não interagir e não imitar comportamentos das outras pessoas dificultam os processos de aprendizagem, e em muitos casos prejudicam o desenvolvimento. Outra característica que facilita os pais a entenderem, Juliana, é que os filhos podem não compartilhar interesses e estados emocionais com outros. Como assim, professor? Vou dar um exemplo, Juliana. A criança cai e se machuca. Todos que estão próximos ficam assustados e vão acudir à criança. Uma criança com autismo poderia simplesmente sorrir sem saber o que está acontecendo. Entendi, professor. Professor, e a segunda área de déficit de habilidade comunicativa verbais e não verbais? Juliana, temos que continuar listando os sintomas, porque assim fica mais fácil o entendimento. Vou falar da segunda área, que é a comunicação. Professor, a segunda área também é muito importante. Sim, muito importante, Juliana. Vou te falar outra curiosidade, Juliana. Existem muitas formas de se comunicar. Existem, professor? Existem. Tem ocasiões que podemos usar imagens. Exemplo, uma criança pode aprender a comunicar a sua vontade aos pais por intermédio de fotos. Para ir ao banheiro, a criança mostra a foto de uma criança no banheiro aos pais e assim os pais a levam ao banheiro. Tem ocasiões que se pode usar um comportamento inadequado, se possível, como forma de comunicação. Por exemplo, o filho chora próxima à geladeira para o pai pegar o biscoito. Então, o choro passa a ser comportamento comunicativo para pedir. O gesto pode ser também um comportamento de comunicação. Poderia continuar listando outros, Juliana. Mas vamos continuar. Então, o que caracteriza a segunda área é... Primeiro, o atraso na linguagem total ou parcial, não compensada por tentativas de se comunicar por gesto ou mímicas, como aconteceria com outras pessoas com desenvolvimento típico, mas sem linguagem oral. Professor, não entendi. Calma, vou explicar. Primeiro, o atraso no desenvolvimento da linguagem pode ocorrer em duas áreas distintas, linguagem receptiva e expressiva. Vou abrir um parêntese para explicar o que é linguagem expressiva e receptiva. Para ficar claro, a linguagem expressiva refere-se à pessoa responder quando é solicitada. Ou seja, o estudante aprende a classificar objetos. Por exemplo, o professor dá uma instrução. O que é isso? Apresentando o objeto, o caminhão, o aluno deverá ser capaz de responder. Caminhão. Na linguagem receptiva, faz-se uma pergunta e espera-se uma resposta não verbal, mas gestual, onde o estudante aprende a identificar o objeto quando o dado nome é falado. Exemplo. Joãozinho aponte a maçã. O Joãozinho aponta a maçã. Fecha parênteses. Continuando, Juliana. Terceiro. Às vezes, não apresenta qualquer linguagem verbal. Quando apresenta linguagem verbal como não, sim, mãe, pai, tem dificuldade em utilizá-la de modo funcional. Por exemplo, quando tem que falar sim, diz não. Ou quando tem que falar mãe, diz pai ou diz pai para os dois. Quarto. Quando uma pessoa tenta interagir e perguntar qual é o seu nome, ele responde de maneira ecolálica, dizendo qual é o seu nome. Ou seja, repete o que ouve sem entender o seu significado. Quinto. Dificuldade em compreender linguagem não verbal e verbal dos outros. Não entende ou entende de forma limitada e muito literal. Sexto. Interesse por um tipo de assunto. Linguagem estereotipada. Mas, professor, o terceiro eixo é o que mais me assusta. Comportamentos repetitivos e estereotipados. Fique tranquila, Juliana. Vou explicar melhor. A terceira área de comportamentos repetitivos, restritos e estereotipados. Os comportamentos repetitivos estão relacionados à rotina que as pessoas gostam de ter. Mas quem não gosta de rotina? Só que no caso das pessoas com autismo, a rotina torna-se uma regra. Elas não gostam de mudar o caminho da escola até a sua casa. Em outros casos, o autista pode passar horas organizando, desorganizando e reorganizando seus brinquedos. Já os comportamentos restritos e estereotipados estão relacionados ao interesse que o autista tem por objetos ou por comportamentos que se repetem. Vou dar um exemplo. Alguns autistas tendem a movimentar os dedos da direita para a esquerda em frente aos olhos, com o objetivo de estimular essa área de percepção. Mais um exemplo. Outros tendem a ter interesse por assuntos de monstros. Quando a pessoa que está interagindo com o autista tenta mudar de assunto, ele volta para o assunto do seu interesse. Se a pessoa persiste no seu assunto, o autista se desinteressa e finaliza a interação. Mais um sintoma, entre outros. Maneirismos motores estereotipados e repetitivos. Por exemplo, fazer movimento das mãos como se fosse flutuar. Contorcer os dedos das mãos e fazer movimentos complexos de todo o corpo. Mas professor, por que os pais precisam entender os três eixos e todos esses exemplos? Para entender parte do diagnóstico, vou explicar melhor. Os pais são os primeiros a tentar identificar os sintomas. Se eles aprenderem a identificar quais comportamentos fazem parte dos três eixos, eles podem procurar ajuda mais rápido. Mas Juliana, só saber dos três eixos que caracteriza o autismo, não vai trazer o entendimento de qual transtorno ou síndrome a pessoa tem. É preciso saber a quantidade de comportamentos que se tem em cada uma das três áreas para chegar a um diagnóstico. Deixando claro que temos o auxílio de outros profissionais para o diagnóstico. Pediatras, pedagogos, psicólogos especializados e psiquiatras. Então quer dizer, professor, que não fechamos o diagnóstico sozinhos? Isso mesmo. Vou dar um exemplo de como os profissionais chegam a um diagnóstico. Para se classificar como transtorno autista, é preciso ter no mínimo dois sintomas em interação social, um em linguagem, um em comportamento repetitivo e estereotipado, segundo o DSM. No transtorno de Asperger, um comportamento repetitivo e estereotipado, e dois em interação social. Para o transtorno desintegrativo da infância, linguagem expressiva ou receptiva, habilidades sociais ou comportamento adaptativo, controle intestinal ou visical, habilidades lúdicas, habilidades motores. Entendeu, Juliana? Entendido, professor. Então, para os pais saberem qual será o transtorno, eles têm que saber a quantidade de habilidades que a pessoa não tem na comunicação, interação social e se tem comportamentos repetitivos e estereotipados. Isso mesmo, Juliana. Para ficar mais claro, Juliana, o processo diagnóstico do transtorno autista é estabelecido com base em uma lista de sintomas comportamentais. Uma observação importante. Quanto mais cedo for o diagnóstico, mais rápido pode-se iniciar o trabalho e melhor será o desenvolvimento. O diagnóstico também no Brasil não é fácil. Há poucos lugares que se responsabiliza por fazê-lo. Falar em incidência, quantidade de casos a cada X nascido, é até complicado. Não vou me prolongar mais, mas gostaria de dizer o seguinte. Não sabemos ainda quais são exatamente as causas do autismo, mas muitos pesquisadores estão tentando identificar quais são os fatores que fazem o autismo se manifestar. Até a próxima aula! Até a próxima aula! Aproveite o curso! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto